Então, vamos estruturar a minha perspectiva sobre a aposta de Pascal usando probabilidades. Vou explicar o passo a passo para vocês. A ideia que eu vou tentar propor para vocês aqui, que é uma ideia que eu já vim brincando há algum tempo, que é a ideia de usar o valor esperado. O que é o valor esperado? O valor esperado é um conceito moderno. Suponha, por exemplo, que você tenha dois clientes, que você tem dois clientes que você quer atender. Um cliente, você já sabe que ele é uma pessoa certa, ou a probabilidade é muito alta que ele compra o produto. Um segundo cliente, você não sabe, está mais ou menos, no contexto de mercado, a gente tem o chutador de pneu. O chutador de pneu é aquela pessoa que você sabe que vai lá, enche o saco, faz perguntas e não compra nada. Então, você consegue atribuir probabilidade para essas pessoas. Você sabe que o cliente 1 tem uma alta probabilidade e o cliente 2 tem uma baixa probabilidade. Então, você sabe que se você quiser aumentar o valor esperado, ou seja, o valor esperado é aquilo que vai acontecer. Então, se você quiser aumentar a quantidade de dinheiro que você vai ganhar, você ainda não sabe a decisão deles, então, do cliente 1 e do cliente 2, você não sabe a decisão de nenhum nem de outro. Mas se você quiser aumentar a probabilidade de que você vai ganhar mais no futuro, você sabe que você tem que investir no cliente 1. O cliente 1 tem uma alta probabilidade de comprar o produto. Então, quando mais energia você colocar no cliente 1, maior a chance de que você ganhe mais dinheiro no futuro, que é o valor esperado. A ideia é a mesma. Aqui nós estamos falando de duas situações. Aproveitar a vida atual, a vida que a gente tem, ou deixar de aproveitar a vida atual para curtir a vida eternamente do lado de Deus. Que a gente tem essa eterna do lado de Deus. Que para mim já é uma punição, porque pela descrição cristã do paraíso cristão, você vai passar o resto da vida idolatrando Deus, Jesus. Isso para mim é uma punição. Já é uma punição, você tem que idolatrar ele aqui na terra. Eu acho até bizarro, porque a visão do cristianismo de recompensa é mais tortuosa do que o próprio inferno. Porque você vai passar o resto da eternidade idolatrando uma única pessoa, um único ser. E é tão bizarro que ele cria figuras humanos para poder idolatrar ele eternamente. Que inseguro esse cara, esse tal de Deus. Então, isso permitirá. Vamos esquecer isso e vamos supor que há uma recompensa para viver no paraíso. O que eu acho que, de acordo com a visão cristã, isso para mim não é recompensa. Viver da forma como o cristão coloca o paraíso, para mim isso não é paraíso. Eu sou mais o paraíso do islamismo, que são as 50 virgens, aí seria bem melhor para mim. Mas eu ainda ficarei um pouco chato, eternamente, mesmo que seja 40 virgens, 50 virgens, eternamente, ainda assim, uma hora cansa. Então, vamos pensar na questão do valor esperado. Então, o primeiro é a ideia da aposta Pascal, que eu já apresentei para vocês e suas simplificações. É uma ideia bastante simples, como eu comentei. Então, a probabilidade e o valor esperado. A probabilidade, como eu falei, a probabilidade no caso do cliente, por exemplo, que eu dei, é qual que é a probabilidade que você daria para cada cliente. O cliente que você sabe que é muito certo, que ele vai comprar o produto, você daria uma probabilidade maior. Você não precisa dar um número exato, você pode dar uma estimativa. E o valor esperado é quanto você espera ganhar pelas vendas. Aí você sabe que se você focar no cliente que tem maior probabilidade de comprar, aí é melhor para você. Então, conclusão. Aí nós vamos tentar comparar a probabilidade. Aqui eu estou considerando que a probabilidade de Deus é baixa. A probabilidade de existência de Deus é baixa. Mas aí vocês vão ter que entrar na escala de Rischdorf. Nesse canal do YouTube, eu tenho um vídeo que eu explico a escala de Rischdorf. Então, o Rischdorf separou os ateus em alguns grupos. Tem o agnóstico neutro, imparcial, que fala 50% a 50%. 50% de Deus existir e 50% para Ele não existir. Mas aqui eu estou considerando o ateu, esqueci o nome desse tipo de ateu, na escala de Rischdorf. Mas é aquele ateu que diz que a probabilidade de existir é muito baixa. Rischdorf se classifica dessa forma, eu também me classifico dessa forma. Então, para mim, a probabilidade de existência de Deus é baixíssima. Eu não diria que é zero, mas é baixa. Mas agora, o Deus cristão, o Deus crente, aquele Deus que eles colocam na Bíblia, para mim é que ele é zero. Então, o que eu acho que é zero? Primeiro, o problema é que você tem que considerar que todas as religiões falam isso. Se você pegar o judaísmo, e nós temos um capítulo inteiro no nosso livro, seria a Bíblia científica, o judaísmo fala a mesma coisa. Então, não tem como todos estarem certos. Porque assim, aí você pode, você teria que considerar essa matemática também. E se, por exemplo, os crentes estiverem errados, e quem está errado, quem está certo é o judaísmo. E se não for o judaísmo? Se quem está certo é o islamismo. Porque todas elas fazem afirmações sobre Deus que não batem. Então, da perspectiva do islamismo, você vai para o inferno. Mesmo que você idolate o seu Deus. Da perspectiva de outra religião também, que tem muito principalmente essa visão de Deus e o inferno, você também vai lembrando que o inferno é coisa de judaísmo. Então, as religiões que têm inferno são religiões primitivas, que vieram antes do judaísmo, depois influenciaram o judaísmo, e as religiões que vieram depois, que é basicamente o cristianismo de todas as suas vertentes, são várias. E até mesmo dentro do próprio cristianismo, a visão de inferno varia muito. Alguns falam, por exemplo, que só aqueles que foram batizados, vão para o paraíso. Então, outros falam que não, é só você seguir a palavra de Deus. Outros falam que é só você idolatrar. O próprio cristianismo também não consegue se ajeitar e dizer qual é a coisa certa. Eu acho que a probabilidade é muito zero. Vamos supor que seja baixa a probabilidade. Vamos esquecer todas essas nuances, todos esses pormenores. Se a probabilidade é baixa, é favorecendo... Então, se ela for baixa, vai favorecer uma vida circular. Então, nós vamos usar duas variáveis que eu vou explicar melhor agora. É P, G, é a probabilidade de Deus. E V é o benefício que você recebe em viver uma vida circular, uma vida sem Deus. Viver sua vida de boa, fazer... Se você quer transar com quatro mulheres, você transa. Se você quiser... Sei lá, você faz o que você quiser. Aquelas coisas que a religião tem problema. Se você quiser fazer século em casamento, você faz. Se você quiser nunca casar, você nunca casa. Se você quiser divorciar, igual o Fábio Júnior. Divorciar várias vezes, igual o Bolsonaro. Divorciado acho quatro vezes. O Elon Musk, que supostamente os levantes americanos gostam dele. Ele já teve quatro esposas, o John Trump já saiu com prostituta, já achou assim de você. Ou seja, eles não conseguem nem escolher direito uma pessoa para eles adoratrarem, que não seja uma pessoa tão bizarra quanto essas figuras. Então, a probabilidade da existência de Deus vai ser essa aqui. Então, quando você está tendo alguma probabilidade, você tem que ter um todo. Então, o todo é um. Então, a probabilidade de Deus existir é tal, e a probabilidade de não existir é um menos essa probabilidade. Se é um menos, quer dizer que é um ou outro. Não tem como Deus existir mais ou menos, Deus existir pela metade, Deus existir meio. Ou Deus existe ou não existe. E você associa a probabilidade a isso. Lembrando que nesse caso de Rich Dawkins, tem um meio. O agnóstico que está lá no meio, tem um vídeo nesse canal no qual eu explico isso. Mas o agnóstico que está no meio, ele fala que 50 é 50. Então, esse PG aqui para o agnóstico do meio, o agnóstico do meio é 50. Então, esse aqui, esse P aqui para o agnóstico do meio é 50. Mas aí, você vai mais para um lado, que o cara fala que PG é maior do que 50, vai para o outro e fala que o PG é menor do que 50. E no meu caso, e no caso de Rich Dawkins, no caso de outros ateus, nós estamos quase assumindo que é zero. Mas a gente deixa um espacinho ali, vamos assumir que é quase zero. Então, R é recompensa, ou seja, infinito se Deus existir e você acredita. Lembrando que isso pode variar muito, mas algumas vertentes do cristianismo dizem que você tem que acreditar, outros dizem que você tem que batizar, mas se você pegar a Bíblia no Velho Testamento, lá tem partes que falam que quem não acredita será punido. Então, sim, pode variar muito de qual vertente você está usando, de qual base você está usando. Mas, em geral, você tem que acreditar. E não somente acreditar, você tem que também fazer o que eles querem. Mas mesmo o cristianismo moderno está, de certa forma, ferrado. Porque, por exemplo, de acordo com a Bíblia, você não pode comer camarão, você não pode misturar roupa. Tem até um vídeo engraçado de dessa forma de ir para o inferno usando a Bíblia. Então, tecnicamente, está mesmo cristão moderno, está arriscado que ele não vá para o inferno. Mesmo sendo cristão. E esse é o sofrimento, ou perda infinita. Ou seja, o não-crente vai queimar eternamente o fogo do inferno. Somente por não acreditar em Deus. Ele pode ser o cara mais bom do mundo, mas se não acreditou em Deus, ele vai queimar eternamente o fogo do inferno. Então, isso é a punição. O ver é o prazer infinito. Por que acontece? O que acontece? A vida é finita. Os crentes acreditam que a vida é apenas um piscar de olhos. E o que vem, vem depois, que é eternamente do lado de Jesus, do lado de Deus. Então, esse pequeno prazer que você tem na vida, que é curtir a vida, seria o ver. O ver seria um prazer finito, no qual, sem crer em Deus, se Deus não existe. Ou seja, Deus não existe e você não crê. Então, não há nenhuma punição. Ou seja, você não acreditou em Deus, ele não existe. Então, não há nenhuma punição. Você curtiu a vida. Muitos, eu vejo repetidamente, os crentes falando da seguinte forma. Eles falam, já ouvi, não somente comigo, mas eles respondendo para pessoas, ou eles postando nos grupos de Facebook. Geralmente, eu posto da seguinte forma. Ah, vocês ateus. E se Deus existir? Eles falam isso. E se Deus existir? Vocês estão ferrados. Eles falam muito isso. Ah, mas por que vocês não acreditam? Mas se Deus existir, vocês... Isso, na verdade, é o truco de Pascal. Eles estão, na verdade, falando... Uma vez eu vi um cara falando o seguinte... Ah, achei até curioso. O cara é cristão, no podcast de Atheist Experience. O cara é cristão. E ele diz assim, eu acredito no inferno do islamismo. Aí o cara perguntava, por quê? Você não é crente? Ele falava, mas porque o inferno do islamismo é pior do que o inferno do crente. Ele é cristão, mas acreditava em dois infernos, só para garantir. Eu não sei se funciona dessa forma. Você vai acreditar porque falou que o inferno do islamismo é o pior de todos. Então, assim, não sei se funciona bem assim. Então, o ver é você não acreditar em Deus. É o ateu. O ver é viver uma vida de ateu. Então, aí você vai ter duas escolhas. Acreditar em Deus e não acreditar em Deus. Eu sei que é um pouco confuso o que eu estou falando, porque quando a gente fala matemática, é bem chato. Mas, como o vídeo vai ficar disponível, vocês podem voltar. Eu vou deixar uma postagem de blog para vocês também. Mas, aí você tem duas escolhas. Acreditar e não acreditar. Isso aqui seria o que os cristãos chamam de livre-arbítrio. Que eles falam que Deus nos deu livre escolha você acreditar nele ou não. E eles falam que só tem um caminho certo. Acreditar em Deus é que se quer seguir Jesus. Então, vamos supor que você não acredita ou acredita. Acredita ou não acredita. São dois caminhos únicos. Acreditar ou não acreditar. Apesar de que muitos crentes modelos fazem meia boca. Eles acreditam em Deus, mas eles meio que moldam Deus. Se você pega o Deus cristão, cada cristão vai ter uma visão diferente de Deus, geralmente. E mesmo dentro da mesma igreja, eles costumam ter uma visão bastante variada. Então, o valor esperado para cada escolha é o que eu quero multiplicar. O possível ganho pela probabilidade. Que é o caso do cliente. O exemplo que eu dei anteriormente do cliente. O que você espera ganhar na venda. O que você espera ganhar na venda. Tem a ver com o valor que você vende. O lucro multiplicado pela probabilidade do cliente comprar o produto. O cliente que tem maior probabilidade. Você vai ter uma maior probabilidade de ganhar sobre a venda. Então, a escolha de acreditar em Deus. Que é a primeira escolha. A escolha é acreditar em Deus. Lembrando que essa é a aposta de Pascal, mas colocando probabilidade. Então, para escolher acreditar em Deus, temos duas probabilidades. Temos se Deus existe e se Deus não existe. Lembrando que lá na introdução, eu mostrei para vocês a tabela de Pascal. Se vocês quiserem voltar, deixa eu mostrar rapidinho para vocês. Eu mostrei para vocês a escala de... Mostrei para vocês a escala. Aqui, está vendo? Mostrei para vocês a escala. Isso aqui, acredito, não acredito. O que eu coloquei aqui foi probabilidade. Então, estou fazendo o mesmo esquema de Pascal. Mas colocando a probabilidade. Por quê? Pascal não colocou a probabilidade. Então, o valor esperado. Ou seja, o que você espera ganhar. O valor esperado é o que você está esperando. Aí as pessoas podem sempre defender Deus. Ah, mas não funciona assim. Mas o caso curioso é que todas as pessoas tomam decisão desse jeito. Você pode não perceber, mas você toma decisão desse jeito. Quando você, por exemplo, se você tiver duas pessoas para alugar um quarto. Você tem uma casa, você vai alugar um quarto. Se você tem dois clientes para alugar. Um cliente, você tem quase certeza que vai alugar. Ele mostrou bastante interesse. Ele quer pagar adiantado e tudo. O outro ficou meia boca, olhou, chutou o pneu, o Tyler Kicker. Então, para você aumentar a probabilidade de alugar um apartamento, você vai focar naquele cliente que mostra mais interesse. Isso é valor esperado. Você pode não perceber, mas você está usando valor esperado. É isso que eu sempre falo nos meus livros. O cristão, ele usa o raciocínio lógico em tudo. Para fechar contrato, para poder emprestar dinheiro, pegar dinheiro emprestado. Mas ele acha que Deus não pode usar esse meu raciocínio lógico. Essa que é a falha do crente, do cristianismo. Então, aqui você vai ter duas... Nessa equação você vai ter dois lados. A probabilidade de Deus, que é essa aqui. O custo, na verdade, a probabilidade de Deus existe, mais a recompensa que ele vai receber. Com esse paraíso, vida eterna, toda aquela coisa gostosa. Como R é infinito, porque você vive infinitamente. A recompensa é infinita. Só que lembrando que o Deus existe ou não existe. Só que a P de zero quer dizer o seguinte. Porque nesse caso, nós estamos falando de uma coisa binária. Nós estamos falando de uma coisa binária. Não tem como você ficar um pouco no paraíso, porque a punição do cristianismo é eterna. Não é igual o nosso sistema jurídico, que você pode recorrer, que você pode, às vezes, conseguir uma cela melhor. Na cabeça do cristianismo, a punição e a recompensa é eterna. Apesar de que não é bem assim, no capítulo, no nosso livro, seria o livro científico, lá eu dou alguns estudos que eu fiz, que aparentemente o cristianismo vê que você pode ser chamado a qualquer momento. É tipo a receita brasileira. Você pode ser chamado. O islamismo parece que você fica sentado na delegacia, esperando ser julgado. E no cristianismo, você manda para o seu local. Mas você pode ser chamado de volta depois. Porque esse é o dia do julgamento. O seu julgamento pode acontecer mesmo depois que você já morreu. É claro que isso vai, principalmente, variar muito de grupo para grupo. Então, como o R é infinito, é infinito, e a probabilidade de P é baixa. Aqui eu estou considerando o ateu. O ateu quase é ateu convívio. Aquele ateu que fala que a probabilidade de Deus é muito pequena. O valor esperado de A, que é esse aqui, depende diretamente da magnitude de P, que é a probabilidade de Deus existe. Então, a probabilidade de Deus é muito baixa. Eu quero dizer que, mesmo que você tenha uma punição que seja muito severa, que é a punição de ficar eternamente, por todos os tempos, por todas, sendo punido, queimado, ou no fogo, ou ser recompensado, que eu acho que não é uma recompensa, já é uma punição, o paraíso do cristão é uma punição, isso, na verdade, precisa da probabilidade. Se você for, agora a escolha é dois, que é não acreditar, que é não acreditar em Deus, que é o ateu. Então, nesse caso, o processo é o mesmo, você vai ter a probabilidade de Deus multiplicada por uma negativa. Por que é uma negativa? Porque é um sofrimento. O não acreditar em Deus implica em um sofrimento infinito. Um sofrimento infinito. O sofrimento infinito é o inferno. Inferno, o purgatório, depende de qual versão do cristianismo que as pessoas acreditam. Então, mais o valor esperado, ver, ver é o que acontece. Ver é quando você curte a vida por um período curto. Você não acredita em Deus, então você curte a vida por um período curto. Então você tem o ver. O ver é aquele prazer que você recebeu de fazer tudo o que você gosta, de viver uma vida tranquila, de não viver uma vida cristã, de não viver uma vida com... Até uma vez que eu falei com um cristão, ele falou comigo que não tem nenhuma restrição, não. Eu não sei se ele realmente tem a frase que fala o passarinho que cresceu na gaiola acredita que voar é uma doença. Eu não sei se ele realmente nunca pensou na liberdade de ser ateu, ou se ele realmente é aquele crente meia boca. Ele, na verdade, é católico. Eu te chamo de crente mas ele é católico. Católico e crente ruim é a mesma coisa, mas eu não sei exatamente qual o caso dele. Se ele é aquele que não segue o cristianismo de verdade, como deveria seguir, ou se ele realmente nunca parou a pensar nisso. Mas ele falava que não tem restrição. Mas, no geral, tem sim. Se você for levar o cristianismo a sério, tem sim restrições na sua vida, no seu modo de viver. Então, nesse caso, como a probabilidade de ir é baixa, esse é o termo que vai mandar. O valor negativo esperado negativo com o sofrimento também é multiplicado pela baixa probabilidade. O que reduz o impacto de possíveis punições. Qualquer punição infinita que você puder ter, ela vai ser reduzida. Por quê? Porque a probabilidade de Deus existir é baixa. E aqui eu estou me referindo a um Deus cristão. Estou me referindo a um Deus em geral. Talvez exista uma figura toda poderosa. Mas eu estou me referindo àquele Deus da Bíblia. Por vários motivos. Como eu falei, por motivos da questão de que várias religiões ficam se cruzando e falando coisas que são totalmente opostas. Não tem como todas as religiões estarem certas. E tem também o fato de que a forma como a Bíblia descreve Deus parece humano. Tem emoções, tem raiva. Deus se arrepende logo em Gênesis, no início, por ter criado a humanidade esse sentimento humano. Então, dado a forma como Deus é descrito na Bíblia, aquilo é humano. A probabilidade é baixíssima de que aquilo foi uma figura a ideia de onisciência. Mas ele comete vários erros que até a forma como a Bíblia é escrita não tem como aquilo ser um ser onisciente que inspirou a Bíblia porque o livro é todo retalhado, todo mal escrito. Então, assim, vamos comparar agora. Então, P é extremamente baixo. P é extremamente baixo. Eu quero dizer o seguinte, que a probabilidade de qualquer punição que você possa ter ela também é muito baixa. Muito baixa a probabilidade. Então, a escolha depende de V. Porque se se a probabilidade é baixa qualquer punição é baixa. Ou seja, aqui nós temos uma de valor esperado. O que você espera, o que vai acontecer é o caso do cliente. Se você tem dois clientes, qual que é a quantidade que você espera ganhar no futuro? Tem a ver com a probabilidade, o preço, o lucro de cada cliente que você espera ganhar multiplicado pela probabilidade daquele cliente fechar o negócio. Essa que é a questão. Então, se ver é autossuficiente, ou seja, uma vida prazerosa sem crer, fazer o que você quiser, sei lá, não é o meu caso. Mas, o problema é que muitas vezes o religioso ele confunde o ateu ou sem religião com uma porra louca. Ele acha que a pessoa vai fazer todo tipo de coisa. Inclusive, tem um artigo que eu critiquei recentemente, que é um artigo científico, mas eles falavam que quem vai pra igreja não fuma maconha. Eu critiquei esse artigo porque as pesquisas mostram que quem vai pra igreja geralmente não estuda. O nível de educação de pessoas de igreja é muito baixo. Isso é também nos Estados Unidos. Agora, quem fuma maconha em geral costuma estudar. Então, não existe uma correlação entre maconha e baixa probabilidade. É fato que muitas pobres acabam usando maconha, mas é fato também que muitos ricos também usam maconha. Então, não existe uma coisa que a maconha impede a pessoa de estudar. Agora, a religião, existem muitos estudos que mostram que a religiosidade, inclusive eu fiz estudo no Brasil, mostrando lá no site joepestador.com, no qual eu mostrei que a probabilidade de você virar um cientista, se você for ateu, vai ser acho que 30 vezes maior do que se você for religioso. Então, assim, qualquer problema que a maconha possa trazer, ela não é tão grande quanto os problemas que a religião pode trazer para uma pessoa. então, se não ir à igreja aumentar a chance de você virar maconheiro, eu preferi meu filho maconheiro do que meu filho ir para a igreja e ter todas aquelas consequências de religião. então, o passo, o que a gente pode concluir nessa nova aposta? Essa nova aposta é a seguinte, que a probabilidade, a escolha B, a escolha B, que é a escolha de não acreditar em Deus, ela tem que ser maior do que o valor, o que você espera ganhar, o valor esperado. Nesse caso, nós sabemos que se você viver uma vida boa e prazerosa, esse lado aqui da equação vai ser sempre maior. Então, quanto mais prazer você sentir na vida, maior a chance de que você vai conseguir minimizar isso assumindo que a probabilidade de Deus é baixa. E aqui eu estou me referindo ao Deus dos crentes, o que eu acho muito provavelmente a probabilidade é zero de que esse Deus exerça. Então, e a probabilidade também é zero também de que aquele inferno, todas aquelas coisas que os cristãos, nem eles concordam. Já tem novas versões, os cristãos criaram novos infernos. Aparentemente, uma nova versão do inferno não envolve mais fogo, não vai mais queimar no fogo do inferno. Agora, parece que você vai ser isolado de Deus. O que, para mim, é uma recompensa. Se a minha punição for nunca encontrar Jesus ou nunca encontrar Deus, eu quero ser punido. Aí você está só me motivando. Porque a forma como eles descrevem a ideia, você vai para o paraíso, você vai ficar eternamente idolatrando Deus, eternamente rezando para Ele, eternamente na glória de Deus, aquilo é péssimo, aquilo não é uma recompensa. Agora, a 50 vírgis, aí está melhor. Pelo menos ali, o cansatismo, aí está melhor, que é o caso do islamismo. Então, se você tiver um conselho de conhecimento, tem essa palestra aqui em inglês. Esse rapaz, ele usou uma estratégia um pouco mais difícil. Ele usa matemática, ele usa uns truques bem... da inglês, ele usa... Mas se você procurar no YouTube para a prova de Deus, você tem várias abordagens. Essa minha abordagem foi um pouco mais complicado do que eu queria. Eu planejava uma coisa mais simples, mas eu acabei... acabei decidindo seguir esse caminho. Mas eu ainda acho que esse caminho que eu segui ainda não é tão complexo quanto o que você pode encontrar. Então, isso aí, pessoal. Então, matematicamente falando, para concluir, matematicamente falando, viva a sua vida, curta a sua vida, não tenha a mínima essa história de religião. Se você for ateu, acho que não estou falando nada de novo, mas se você for religioso, talvez for moderado, talvez eu diga alguma coisa. Então, é interessante. Lembrando que todos os meus livros estão disponíveis na Amazon, estão disponíveis em formato de áudio livro, Kindle, Google Books, e ao comprar o meu livro, você acaba apoiando o meu trabalho. Na descrição do vídeo, eu sempre deixo um link para você ir direto para a página tanto do Google Book quanto da Amazon. Então, abração a todos. e aí, E aí